Pique assim, a brincadeira tem que rimar com a mesma terminação Não pode repetir palavra, repetiu um shot do bagulho Não, mas eu vou brincar de CS então, mas CS é da hora Não, a gente pode... CS é da hora mesmo CS composto? É O que tem na batalha com o Taolint Essa é nova, essa é nova do Apollo, vamos testar Tipo, soltou um BAP e aí o cara fez assim ó Nanananananana, de jeito tranquilo É, da hora, da hora, da hora, solta o beat aí, solta o beat Fechou, fechou, fechou Fechou Pro Barreto nós inventa outra coisa Ele não bebe, nós dá uns pimenta Pimenta, pimenta Nós dá uns peteleco na orelha dele, parça Nós agride A pimenta do Johnny, safado Eu não quero, rapazinha Não, não, nós te dá uns peteleco no ouvido É o que? Uns peteleco no ouvido Pode ser, pode ser Não, a agressão no Youtube aqui não pode Por que não? Não, velho, não pode beber O Barreto A prenda do Barreto vai ser o que? Barreto pode beber Derley, Derley, chama Derley Pode, eu acho que pode É, é isso De todo mundo ou sai de uma pessoa? O Apollo É, ele que tá do lado Nossa Nossa Então vai, tem que pôr um beat aí Todo mundo vai rimar É Ah, não tem desculpa não, Bob Você fica batalhando no passivo Oxe, eu tô com desculpa não, parcero, Bob Eu tô aqui pra você É É isso mesmo Visão Barreto É Barreto Barreto Você é muito, faz No freestyle aí, rimou tendo com a casaque Terminação suave Terminação suave, velho Demorou Ah, bebite chave Pera aí, como não vai fazer aí Ae, tamo rimando aqui na sintonia Sempre com muita alegria Noite, dia, dia, noite, 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 dia Tem vários cara que só tá na covardia Olho pro cês e tenho até uma nostalgia Da época no calçadão tinha umas var... De Detroit eu tenho é alergia E a gente tá na sintonia Já falaram Eiii Já foi? Pum 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 Vai ficar louco Bebeu 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 Não, deixa que eu... Na tampinha Você volta Na tampinha Você já bebe e já volta, Bob Na tampinha Vai be... Na tampinha Vai be... Vamo ver depois do décimo Vai... Na tampinha Vai be... Na tampinha Vai be... Vai be... Na tampinha Quem tomar o gole volta Zé na terminação Você tio Bob Cê sabe meu parceiro que eu cheguei é sem vacilo O bagulho que é louco ele pesa mais de uns quilo Tá ligado parça tem o rap e tem o estilo Tá ligado no meu pano o que crocodilo Enquanto piranhas me mostram só um mamilo O lugar do Bob eu acho que é no asilo O beck do cara e ali eu logo filo Fazendo barulho de noite igual um grilo Se eu vejo um pilantra mano eu logo ardilo Bagulho é louco eu ainda jogo no rio nilo Ahhhh mas eu acho que eles não viram Viro? Viro? É ILO! É ILO! Viro! Bebeu! 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 Tampinha! Tampinha! E agora tipo quando for a palavra tipo metáfora Pode meter o louco né? Ai não Não parça Não mas ai fica assim O intuito do jogo não é no É tipo assim por exemplo Que o mano fala metáfora O próximo rimar com metáfora E o outro já se fuder entendeu? Esse é o intuito Não mas o que eu quis dizer é tipo assim Ah eu podia acessar ainda né eliminado Na terminação fácil Tipo que nem Ila O Breno se chapou Tá ligado? Ele falou vira Mas quando a palavra for difícil Eu acho que dá pra mandar uma rima pobre Que pelo menos rima tá ligado? Tipo Óculos Não Que isso? Óculos com metáfora Não rimar com óculos Ah tá Se a palavra for óculos Aí ia falar binóculos né? Aí falar olhos Não mas vai ser Na hora nós ver Na hora nós ver Mas tem que ter essência Porque se nós falar helicóptero Tá ligado o bagulho É é é Então mas se alguém falar helicóptero e falou Pra o próximo mandou uma rima pobre Mas pelo menos rima Aí quem travar perde entendeu? É parça vai que vai 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 Sem muita regra Brenos começa então Porque ele perdeu vai Solta o bicho Ele já bebeu? Já bebeu? Oxe já caralho Eliminando ia ser da hora mesmo Não Mata mata Nossa é verdade Eliminando é foda Tá vendo? Ah Os mais ruins e saem fora Abre porra Tem um parceiro Jota Que tem um dreadlock Rima sabe Eu tenho no estoque Aquela vadia logo pagou um boque Contando o chão tipo Como se eu tivesse toque Mano nem era recai demais Foi poque 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 Na sua prima modofoque Mano nem era recai demais Eu tenho a mob mob Não é coque oque oque viado Oque oque Ah não acho que bom dia parça É o rei da rima pobre É o rei da rima pobre Ele é o rei da rima pobre Ele é o rei da rima pobre Bebe 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 Ah 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 Ele é o rei da rima pobre É o rei da rima pobre Mob rima com reboque Mob rima Vai tomar no cu Mob rima com lobe Todo mundo loque Sabe o que isso rima? Bebe logo white horse Caralho ó o bagulho tem que tentar o máximo sem a interminação perfeita mano Aí quando eu tiver eu não acho a sua Na terceira quarta rodada que acabar todas as palavras o cara pode fazer É porque Você rimar vendeu Ah ah Ninguém da função sabe rima não irmão E é porque tipo assim a intenção também é o que? Quando o mano ficar sem palavras Quando ele vai errar ele vai fazer tipo Mano papapá Ah esqueci tá ligado Cara que se fudeu parça Eu quero ver mano No menos volta Quando acabar as palavras é mesmo o troco Aí nós mete as pobres Mas aí tá ligado É aí já perdeu já Cara é viciado em aceitação mano Aí aí Caralho Deus Eu sou o que to falando não Eu sou bunda mole Ah mano O bagulho tem muito super chat Eu não vai brincar Eu não vai ver super chat Oxe então vamos ver o pessoal mandou dinheiro Parça Tá bom super chat mano Já encerra aí A bruna da longueira acabou de mandar pro Breno Um pouco chat dele E aí E aí E aí Vou ver agora Bora 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 Vai bora 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 Vai bora 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 Vai bora 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 Cê tá vendo comentário do meu som? Aí Breno você ia correr rapaziada Oxe 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 O Bob tá maluco Se a brincadeira fosse Breno os magrão e basque Todos os caras iam perder toda hora Reis da rima Bob Solta, solta, solta Solta o beat Não vai ler assim Vai ler o chato Queira né caramba É o mic do meu canal que não é de verdade isso boys Yeah Esse gilio não é esse gilio yeah, yeah Esse gilio não é esse gilio yeah, yeah Yeah Eu tô na aldeia eu colo com meu mano varenga Ele é... Tjola, pega na minha benga Não venha com conversinha lenga, lenga Você tá todo caído Tá todo capenga Cê tá ligado, mano, eu tenho a magia Igual um rasenga Caralho, vou beber essas Coisa Mas aí é a técnica, né? É a técnica, parça A palavra literalmente Daquele jeito Vamos ler o superchat da Bruna Rapidão Cadê? E aí, vai ficar vendo minha conversa Com a novinha? É isso, já deu o salve Vamos começar Vamos Se eu dirigisse um busão Eu ia tá de greve Eu não gosto do Aécio Neves Quando eu faço free Eu me sinto leve Tia Eu falo nunca a Deus Eu falo até breve Nego não se atreve Digo não se atreve Ok Se tem um problema, mano Só releve Ok Se cê é MC Se o seu nível é leve Ah, um salve pra minha tia Ev Eu não fecho, eu calmo beve E eu já joguei E eu já joguei Winning Eleven Perdi, parça Yeah E passei Quem jogou Winning Eleven? Tá ligado, caralho Só queria antes do PES Antes do PES aqui Winning Eleven Mano, se o Barreto errasse, parça Eu vim com o Beve, mano Eu pensei muito, mano Peteleco no Barreto E aí, peteleco no Barreto? Na mesma orelha Na minha cidade Isso se chama de Orley Tá melhor beber uma dose É, cê pode escolher Mas aí, parça Mano É tipo assim, mano Dói bem menos Virar uma dose de whisky Do que levaram os petelecos na orelha Você quer uma dose de whisky Ou cinco petelecos? Não, tem que ser tipo uma pessoa Só dar um petelecão, véi Não 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 Meu Deus Ele vai lá com o Aurelio agora Bitch Doeu, hein, Jota Tá a hora Ele ficou sentimental, véi Deixa você, mano Deixa você Ele ficou sentimental, mano Nossa, véi Oh, oh, oh É isso Já tá bêbado Já tá bêbado Vai, vai Bitch Tomou uma dose Vamo lá Vamo lá Vou te dar uma terminação só pra nós ver até onde a gente vai Yeah 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 No AldeiaCast Barras nesse microfone Ok Mano, sabe que eu sou sujeito homem Ok Tá ligado Eu tô pique um panetone É com N já Home, One Ah, quando é eu Oxi Então alguém errou aí Volta, 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 volta Não, não, não Quando é eu eu bebo Apolo falou É One, véi Você foi Home Mas eu rimo sujeito homem com microfone É Ah, vai tomar no cu Eu rimo Mob com Loki Então Mas essa rima do Apolo Ó, eu vou falar Essa rima do Apolo Ela não é rima pobre Ela é rima classe média É, suave Não, e eu Tá dando a sonoridade Tá dando a classificação As rimas Ó, ó Eu vou dar a minha opinião aqui Agora falando na parte da rima O bagulho, ó Microfone e sujeito homem N e M Tem a mesma sonoridade Igual a do Rasenga que eu mandei O bagulho é a pronúncia O jeito de falar Tá ligado? Leve É verdade Entendeu? É o jeito de falar Não, mas Mob Lock Já foge muito A sonoridade da rima É, quando é pra se ferrar Vai de novo Microfone de novo Ou outra com ônibus Sei lá Não, continua em você já Então vai Eu vou mandar do Chocotone de novo É o Panetone Não é Chocotone não Já pulei Falei Chocotone ou Panetone? Panetone Panetone Alguém pode mandar Chocotone Eu falei Chocotone Panetone Não, eu falei de mim Eu tô pique o Chocotone Não, Panetone pai Ó Bagulho é louco Eu tô pique um provolone Eu já tiro a expectativa Eu tô com fone da Sony O nome da minha mãe é Simone E a sua é Alcione Sofrendo racismo como se eu estudasse Corleone Mano, cê sabe que eu não sou Montana Mas eu já tô pique o Tony Caralho, você é branco e eu sou Dona Negrone Manda o Punch Man porque eu sou o One No baile de Ciclone Minha rima é mais pesadona que Alcione E a confiança achando que ia passar batido Chamou minha mãe de Alcione Depois fez gordofobia com Alcione Nossa, velho É pique no stop quando cê vai meter o louco Cusão, inventa um bagulho Eu buguei Eu buguei Eu jurava Que merda Mano, a mesma palavra que ele falou duas vezes Mano Matou tudo na cara O Coyote tá online ainda, mano? Não? Que merda, velho Eu inventava O bagulho que é o programa de TV Os craques do futebol Eu colocava no stop Ai, calica Já, já, já solta Já solta o preso, Didi Que não vai ser fácil Pra ele de freestyl, tá ligado? Eu tenho várias terminações Mas que não sei muito Ah, dá Esse papo Eu não vou ver 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 Sonifone Mandei duro Cê sabe, freestyling é na brisa Que é eclética Faça rima de forma epilética Ok Sempre focado nessa estética Ok Tá ligado Licença poética Ai Não fiz curso de hidrelétrica Rap é um bagulho que vem da genética Eu fiz aquela aula que é atlética Amo as mina magra no pique esquelética Oh Você fala de moral Mas você nunca mostra ética Oh Porque sua rima é patética Mas eu mando minha métrica Fica uma velha pa Caquética Caquética Dropo doce da brisa sintética Tem o massacre dessa serra elétrica Gosto das loirinhas da união soviética Gosto do corpinho da novinha toda simétrica Eu sou o pique e a medusa Ela te petrefica Olha como eu faço essa fonética Nossa eu também graças a Deus Eu ia perder Ô mas aí Nesse daqui nós deitamos hein Matemática Magnética Aí é Rio de Janeiro O doce bateu Mas qual palavra tinha mais eu não sei mano Magnética Soviética Soviética Ah já falou soviética Eu acho que ética falaram duas vezes mano Atlética Eu acho que ele falou atlética Eu falei atlética Não eu não falei Eu falei ética Esquelética Elétrica Você falou atlética Eu falei atlética Ele falou ética Epilética Eu falei patética É parça Só o Bob Bitch Aí brincadeirinha É aqui inventa né parça É o caquética Foi por pouco hein parça Que isso Vai Bob Já volta Daquele jeito Mata ele caralho Sabe meu parceiro Sua rima só afunda Pega o metrô na barra afunda Ok ok Mano cê sabe Eu carrego o rap tipo corcunda Eu vou pra aldeia em dia de segunda Mas como que essa sua carca se munda O nome da minha tia é Raimunda Eu sei mesmo que ela logo deu a bunda Tipo Titanic Minhas rimas sempre inundam A minha tá no fundo do oceano É profunda Tá ligado mano Sua rima é piquimunda Ê já mandaram Toda vez que eu tô sem palavra Alguém é graças a Deus E sunga Sunga A ele Aquele bagulho do hongri Que é tipo assim Os homens de biquíni E as mulheres de sunga Chave hein mano Tá porra barrigo Acabei de abrir minha DM aqui rapaziada Pra ver o que que tinha Pra sempre beijo Eu tava falando das artes Não tava Que as pessoas fazem a soma da hora Agora já perdeu Olha que arte chave Olha essa arte rapaziada Caralho velho Que linda né Arte pesada Caraca que foda mano Bora bora O meu parceiro tá trajado de avance Ah tem vários fãs Não é de vance Chama as irmãs Respeito não binário bi e trans Fumando um cigarro hot mans Bagulho é louco Eu tô piquem e cilã Ah quando eu posto stories no Instagram Todas essas novinhas elas estão sans Fiar igual a torcida hooligans Mostra minha bunda e meu pé no OnlyFans Mano eu sou rap de verdade Vietnã Eu tô precisando mesmo de um dia Zepan Ah Blocks te grudam não são imãs Forte água com músculo bambam Eu vim da aldeia de Tupã As minas todas elas são irmãs Jogo de carta eu embaralho igual o Can Can Ela tem o Rinnegan e o Sharingan Enquanto eu só tenho o Double Pistol Double Gun Voando igual a vianda No voo da latã Perdi Obrigado Deus Ah eu ia falar bumbum Mas foi pobre mano Tava anze Falou irmãs já Você perdeu duas vezes Você não falou imãs? Você falou irmãs duas vezes Não não o JP falou imãs e aí ele falou irmãs Você falou imãs? Eu falo imãs e irmãs Blocks te grudam e não são imãs Então foda-se Você não falou nada Vem cá vem Vem cá vem Vem cá Vem cá Vem cá Ô Brenas Ele tem que sentir na orelha O que é um gole de uísque Que aprenda Ó Moisés Beber uísque pela orelha Não mas o uísque ele fica uma brisa De mais ou menos uma hora e meia Então tipo o peteleco tem que durar Uma hora e meia de dor Ai doeu hein Nossa O bife da orelha pegou logo na perna do óculos A orelha bateu logo aqui ó Na mardeirinha do óculos Solta o beat Solta o beat pai Solta o beat Yeah Yeah Let's get it Vamo 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 Vai na maldade Barreto Eu tô tipo o Benus Rimo e mostro meu músculo Você tá ligado que eu odeio o Crepúsculo Você tá ligado Seu talento é minúsculo Ah ranzins igualzinho Lula molusco Seu cérebro é minúsculo Oxi Nem a confiança pra meter o louco ele teve Cusão Seu cérebro é minúsculo Seu cérebro é minúsculo Ele falou minúsculo Isso minúsculo Minúsculo Ah parceiro Que não Vai mais Tá faltando uma pergunta aí Então você é o mais múchulo Que eu ia levantar Múchulo só Que gui gui Tem uma glock esperando por mim Eu me guardo gritando no meu nome Eita porra Esse aqui é o teu piano tá cheio Não 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 Vai logo Mike vai chorar parça Tem que falar tipo Puxa um ponto Agora aqui é tipo Truxulo Ai caralho Eita porra Eita porra E aí malandro Tá tirando Vai Mike Z você Vai Mikezinho Você começa Cheguei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô voando no meu helicóptero Eu sou muito próspero As vezes eu passo no meu psicólogo As vezes acendo uma caixa de fósforo Eu não posso ser hipócrita mas eu vivo no ambiente inóspito Episódio é o próximo Eu sou gene isso é lógico Isso é muito ótimo Ganhando 20 mil na batalha que é dentro do octógono Eu tenho rap na veia quando eu fui no hospital esse foi meu diagnóstico Eu tô piquei homem-aranha na nombra ganha tamanha nós amassou octopos Errou 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 Octopos Nós amassou octopos E eles me arrimam e falam octopos Perso Tipo robô eles falam que eu sou o Optimus Tô ceguinho logo quero logo um óculos Igual as páginas de rap que nos cita em tópicos E falar que os raps que a gente manda são coisas tão lógicos Tópicos, utópicos e tão próximos Ai eu vou aqui se mandou lógicos Meus glóbulos olha que meu negócio é mais lógico Parou, parou, parou Tô ficando alógico Rap lobo Cê tá ligado? Vai que isso hein? Vai mandar 10 Vai mandar 10 Vai mandar 10 Os meus ológicos que trocam isso aí Mano mas fez várias pobres mano Várias pobres Mas foi legal, foi legal O octógono É mesmo Foi o que a gente tem Foi o mesmo Aí o cara pode mandar rima pobre se ele fizer a firula mano Uma firula muito chave Mano é de helicóptero nós foi pra octopos O octógono, octopos viado Fiquei eu suguei essa ré Homem aranha não barganha sem tamanho Tá ligado Até o jeito de entregar o octopos falando assim ó Rimou É parça vem com nós, vem com nós Ai gostei Yeah Começou com o helicóptero Demorou então Vamo pra cima Abaixa o beat Vai mais Jogando no ataque Mano me sinto até o Lewandowski Caralho eu sou o crack Cê tá ligado? O meu parceiro se mole Bebe, 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 bebe Kiki Butovski Não, essa tinha essa Brunovski Leviski Leviski Whisky Na Wimovni Foi muito pobre Passei a segunda, tá ligado? Enxofre Que isso, que isso, que isso, que isso, tá tremendo? Se eu falar assim White Horse Leviski Aí JP, tem um piê cheia pra você Tomando pipoco, não mandando um troco Terminação Não, deixa o restinho Não, mano Tá pipocando Garganta profunda Meu último relacionamento foi top Vamo aí, caralho Negócio que me desafia É eu aí, Itapuã Já virou zóio Já Vai Vamo aí, troco E se eu ganhar, não sei, né É tudo uma hipótese Uma hipérbole Que eu mando no meio da pele e da posse Yau Agora eu quero multisilábica Eita Bagulho é louco Bagulho é louco Eu tô pico um hipogrifo Eu já tenho um nitroindo Eu tô evoluindo O rap na carreira construindo Eu, eu me sujo feio Só que eu me limpo lindo Pesadelo acordado Pode pá, não tô dormindo Vou morrer tentando Ai, caralho Eu fico vivo Lindo fico Deuses pro Olimpo Vindo Tudo isso surgindo Tô com cera no ouvido Aí já bebe, parça Essa maldade Além de ser pobre Foi muito Não dá pra ver nós na live Apagado Apagado Você é louco, Bob Você quer ficar doido, né, parça É que não é bebê É, tô percebendo Ó, mó páia, mano Truco indo, véi Mó fácil, véi É que era hipogrifo Ah, mas então Agora bota o beat de Jersey Ah, porra, rapaziada Vai, beat de Jersey Beat de Jersey Não, vamos gostar O beat de Jersey É, parça E o bagulho é até ruim Se alguém tem eleflexia Já ficamos pegados Vamos parar a casa Vamos continuar o contexto Parece que... A gente fez o nome da favor Carinha, pê, 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 pê Parece que... Quebra? Vai estar no céu agora Tio Gobi É mesmo? Não, cola, pai Oh, free story Tem que ser free story agora Acabou, já cansou Vamos mais duas dessa e ainda faz free story Mano, então tem que ser... Beleza, então o que começa? Eu começo, né? Não, 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 o Jota, o Jota, o Jota, já deu uma morçada, já, meu. E a sessão, a sessão de estúdio, o Borges saiu lá da Leste, mano. É mesmo, né? Vamos fazer. O Borges tá até mandando... Ô, Mike, o Borges tá até mandando beat, viado. Borges, fazer freestyle, mano, vem. Ô, Borgeta, vem pro freestyle, vem pro freestyle. Borges e cara de rato, mano. Por favor, cara de rato. Caralho, mas aí vai faltar microfone, viado. Freestyle. Falta microfone. Passa pro lado, pai. Substituição, então. Foi uma história, foi uma história. Não, vamo mais uma dessa, hein, que tá engraçadinha. Eita porra. É a beat... Ave! Vai, vai. Você começa de novo. Não, monta a história, ainda tem que fazer o personagem. Não, dá as frases ainda. Ah, dá as frases. Mandar a história quando nós estudos aqui vai ser muito difícil, mano. Tá bom. Logo, eu pensei nas primas, eu pensei nas hermanas. É. Mó vontade de comer uma banana. Ela tá achando que ela me engana. Todo final de semana, eu encontro ela, quando eu vou pra zona suburbana. Ela quer... Me ver de bandana. Tantos joguinhos que eu acho que é uma gincana. Ela logo tá fedendo chama. Mó vontade de ir na feira um caldo de cana. A vida é louca e é insana. Essa chana impestivou minha cabana. Peguei ela na gincana. Mandando o câncer, biba. 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 Jogou agora já vai beber outra. Biba. Você não bebe? Então é peteleco. Vai levar peteleco a um. Pode ser peteleco? Vem cá. Vai lá, vai lá. O bonde de lá de quebra. Aí, esse bonde aí. Essa raiva vai ser guardou 11 dias, hein, Mike? Pode ir, rei do peteleco. Isso foi um soquetco. Ei, ei, ei. O peteleco soco. Caralho, o bagulho foi servido, viado. Eu tenho que dar uma espada do peteleco. Vou deixar longe. É o que começa? Prazer eu a copilagem. Mikezinho, rei do peteleco. Vou comer já já. Deixa ali, não vou pegar mais ele não. Obrigado, pô. Esse é o lembrete diário. Vou aproveitar a minha vida, mano. Esse mano é um verme. Só enxergo você através do microscópio. Ah, e você perder para o Brenos na batalha é algo óbvio. Oh, eu tô sogro. Na guerra do Vietnã em GTA. E antes de amar a pessoa, à toa na garoa, tem o Hammer Pro. O japonês é de São Paulo e não é de Tóquio. O bagulho é louco, mano. Eu falo madafuck. Eu não gosto do Pinóquio. Espero que aquela câmera fóque, ô. Mas já era RD, só rock. Eu achei pesado. Vete o nome. 1, 2, 3, 2, 3. Número 1, bi, eu loguei um joker. Pobre com entrega. Ó. A polícia chegou. Pega o baseado. Eu espero que móquio. Um espaço. Espero que loquio. Vamos tirar logo o joker. Perdi, viado. Não tem, mano. Muito peso, mano. É o rio do peteleco. Eu espero que móquio. Como vai que você falou, velho? Lock you. Eu espero que loquio. Eu já tinha pensado. Aí, agora não. Eu tô chegando ao peteleco, não, mano. Você não deu. Eu vou dar o peteleco. Melhor o rio do peteleco, mano. O joker. Bob é o pai do rio do peteleco. Eu sou o Major RD. Esse peteleco tem que ser filmado. Gosto soltando peteleco. Aê, vai. A sobra é muito chave, viado. Peraí, tem que ter uma prenda daqui. Peraí, ó. Você vai beber o isto ou você vai querer o peteleco? Mas o pavé aqui não canta, não é? Não, o peteleco vai dar o ouvido como é que ele ia. Em cima, mas vai ser o petelecão. E você, Ryder? Pesado. Mas a minha já tá com mó. Mas tá mó chave. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vai, vai, vai. Vamos ouvir, vamos ouvir. Yeah. O Gomes, rei da reina pobre. Desumildade. A orinha do Gomes tá vermelhona. Três seguidas já. E o beat. Solta o beat, DJ. Vai aí, filha da puta. Você dorme no mesmo quarto que eu fico lá, viu? Tá fodido. Isso pra mim ainda é porra. Eita porra. Olha, parceiro, que eu faço a rima. Rima que é foda, mas tu barredo. Aí, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, emita, mas é só bom. Calma, calma. Eee. Mais um pouco, mais um pouco. Eu vou ser campeão da aldeia, você vai vender na soca. Olha o nome, Jô. Vai, 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 vai. Soltaram o beat, sabugo que chega na praia. Aqui, mano, mandando um verso. Olha, parceiro, Jô. De chamar tubarão, pelo Digg nesse universo. Olha, parceiro, meu mano, Jota. Tem um dread, sabe que é grandão. Só que esse cara aqui não manda ver que ele é a conta que tá meu cão. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ele ia fazer. E o Black também, ele sabe fazer. Satisfação, faço rima na arte. Sabe, eu vou a prima na parte. Até porque você aqui não rima. Ó, eu vou a prima tipo Bonaparte. José Aldo que eu faço, tubarão na fardo. Esse cara que eu mato. Rima rara que eu faço. Rima rara, maltrato. Esse cara que eu quebro. Ah, ah. Ele celebro. Faço isso pro mato. Vão te lá, né, que eu meto. Você volta no mito. Black, black, black. O Black, o Black, o Black, você não sabe não? Amiga. Só sei o que tá falando. Então vai, vai, vai. Palavra, palavra. Vai, quem volta na palavra? Gomes. Já começou, Bob. Calma aí que vocês pegaram a pressão aí do bagulho, né? Uou, 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 uou. Meu mano, eu odeio o Irineu. Você não sabe nem eu. Eu sou um dos fariseus. Pega no meu. É, eu faço minha rima na auto-tima, você entendeu? Eu cumpro os trabalhos que eles me dão, eu me sinto até perceu. Essa magneta, esse papo reto, eu fiquei lá no coliseu. Eu não vou tomar peteleco, cê se fudeu. Foda-se, o sonho deles é ser eu. Sou frente igual Jorge Matheus. Cadê meu breu? E as leituras da cultura, cê leu? Caralho, caiu um pix na conta, o Apolo enriqueceu. Na poesia, sou frida, tá ligado? Eu fico em mitologia, eu sou Prometheus. Bebe, 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 bebe. Tomei, tomei, tomei. Peteleco, peteleco. Essa é a última que eu perdi, viado. Eu quero ver... Eu quero ver o modo ódio do Barreto dando um peteleco. Petelecão, do Barreto, do Barreto. O modo ódio. Sem amor, sem amor. Barreto. Sem amor, sem amor, sem amor. Peteleco, esse é o meu modo competitivo. Sem amor, no modo competitivo. Agora cê vai ver meu modo. A cara aí, o peteleco, prazer. Tem que aparecer a orelha na câmera. A orelha tem que aparecer na câmera. Um, dois, três e... Lau. E o Barreto pro Gomes? E o Barreto pro Gomes? Gomes, esse peteleco significa eu te amo. E o beat? Tá feio. Vai tomar no cu, tá? Aí, sentimental, mano. Vamos pro sentimento. Outra história. O sentimento, mano. Mas com as palavras. Vai, vai. Flow da Itália. Hoje no Twitter, meu mano JP falou que tava com saudade do meu mano Vinicius Zen. Se tem JP, sabe que é filho de GVM. Pá, 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 minha croque tá de TPM. Botei na bunda dela e o bagulho foi logo que treme. Eu não fecho com soldado, com fuzil nem com PM. Minha série preferida é Lupin. Assisti até amanhã, o personagem era o Arsene. Meu cabelo tá moldado, cacheado, bem pesado. Tá ligado que o produto é Pantene. O próximo que me der peteleco, eu prometo, mano, que vai ter que engolir meu sêmen. Vim na DGR, tenho uma emissifoda, é a Artemis. Eu uso o Zara, enquanto esses brookboys, a Renner. Renner. Eu só vou participar agora se for free story. Bob, já tá 13. Se for free story, eu nem quero, mano. Vamos lá. É até acabar o gole, pai. É até acabar o gole. Então vai acabar a live então, parça. Acabou o gole, nós começamos a free story. Que isso? Ô, sabe o que eu ia falar, mano? Eu queria falar não sei o que com a Kylie Jenner, não saiu, tá ligado? Ia ser chave. Era só falar Kylie Jenner. Mas eu esqueci o nome dela. E tem que ter o cara de rato, é lei. Tá quase a formação original. Ah, mas tem o último gole aqui, mano. O último gole. Bebe aí então. Volta aí, Bob. E o beat? Uou. 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 Yeah. Tio Bob, hein? Ela quer abrir meu zíper. É, eu sou hyper, nego. Eu sou hiper. Verdade nu e crua, tipo um mistriper. Bagulho é louco, ela tá com glitter. Eu comprei um hotel, meu mano. Tem suíte. Ah, várias beats. Eu odeio Adolf Hitler. Mandei um DM lá no Twitter. Matei os Creeper. Porra, mano. Eu fiz a lista de Schindler. Eu tô pegando a Britney Spears. Vai, vai. Uou, uou, uou. Eu tirei. Ah. Peguei a mãe do Schifler. Como eu sou casado, eu não baixo o Tinder. Dougie Funner, mano. Eu sou o Skeeter. Cache com o Steve. Eu falei do... É, o Bob já falou a dele. Eu falei a minha, né, mano? Eu peguei a mãe do Schifler. Tô girando o mundo, igualzinho um spinner. Meu dedo tá quebrado, mas ainda é um middle finger. Ai, caralho. Eu sou game winner. Toma o meu little finger. Sou o Donaté, não tenho o mestre Splinter. Eu não sou cancelado, igual o Skinny. O Mikezinho abre e fecha logo o Splinter. Vou comer a bala Finny. Quem viu a luta? Popó e o Winder. Cê tá ligado? Eu sou sinistro. Pique e Blinder. Tomei, tomei de novo. Porque essa daí foi inconfundível. Cê daí. Não, já é o quarto peteleco, Gomes. É, irmão, mas assim... Vem aqui correr o peteleco, pra cê não... Agora foi. Pique e o Winder foi. Cê foi também, Breno. Eu sou alto, irmão. Mas tá aqui pra entretenimento, tá ligado? Mas aí, eu tô por vocês aí, mano. Na hora que cês quiserem fechar o live, mano... Vai pra eles, lá, vai pra eles de lá, ó. É, nós continuamos... O Breno faz igual o Fatalista de Mortal Kombat, falta peteleco, pai. Cê tá tudo rancendo e... Quark, né? Aí, ó. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Para as showers na garagem. Tem gente assistindo isso ainda? Esse peteleco ainda é pouco. Pique e Blinder foi foda, hein? Rapaziada, cês entendam que tem 600 pessoas assistindo essa babaquice. Tem mil pessoas somando as plataformas. Babaquice, Jão? Mas não já falou o que você acha fútil? Bagulho é meu trabalho, mano. Bagulho é meu trabalho, pai. Você vai ficar falando que o bagulho é babaquice, mano. Nossa, mano, caraca. Olha as ideias do Barreto, pai. Cê deve tá alegrando a madrugada de alguém. Já falou que o cara vende paçoca, parça. Toma, Barreto. Falou que a conta do cara é vender paçoca, parça. A paçoca é meu dos preferidos, senhor. Se liga, mano. Ah, agora é, né, mano? Tá bom, parça. Quer me cancelar? Olha, parceiros e liga ativado. Que que vai acontecer aqui agora? Tá tomando petelecão? Esse peteleco ainda é pouco. Três, dois, um, rima. Só quero ouvir o barulho, só. Peteleco. Tá muito avando. Eeei. Já já cê vai com o rei do peteleco. Gomes começa. O rei do Detroit, com o do peteleco. Todos contra um é da hora. Como assim? Punheta. Que isso? Punheta. Vamos fazer aquela brincadeira do pão? Vamos? Brincadeira do pão? Vamos fazer a brincadeira do pão. Já brincamos com o Nicolas Walter uma vez. Porra, todos contra um é todo mundo ataca um cara só, velho. Que merda, mano. Solta o preso aqui. Vai, vai. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Essa aqui vai ser pesadelo. Já vou começar a pesadelo. A capela, a capela. Tô zoando, tô zoando. Vai, já vou começar a pesadelo. Tá demorando muito aí, cara de rato. E o beat? Eles são o Santa Cruz dessa mudança? Sem gracinha aí, mano. Bagulho sério agora. Vamos lá. Esse aí é seu, cara de rato? O meu mano, o Bob, fez um vídeo com a Dreadhot. E eu com o J do Dreadlock. Vai tomar um gole desse Whitehorse. Desse whisky logo eu dei um shot. Quando eu era pequeno o telefone é trote. Carai, quando eu era pequeno eu tomei vários capote. Sua prima quando é adulta, cucu dando pote? O Ezequiel me mandou uma foto e eu dei bloc. Doze é o porte da arma. Eu chamo de gama, mas ela é uma shot. Lá em Jandira tá tendo logo show do pichote. Os polícia vem na bota, mas logo tompe not. Busão, depois Uber, depois avião. Bem-vindo à batalha do porte. Vários amigos que mandam no 4 e-par pegavam o rebote. Caralho, meu parceiro é perimbolo. Eu não quero olo, mas eu quero tá no holofote. Que flow bonito, me empresta seu cangote. Ah, todos os meus adversários nesse jogo são só bote. Quando eu tô nessa porra, fazer speed flow, esse aqui é hip hop. Vendi o corcinha, te agredi e fui pro Escort. Não tinha um MC do seu estado que mandava flow, o bugo dele é griote. Eu tava junto com o Ian, que vindo e nós dois anos, mas o menino tava tendo reddote. Bagulio é louco, sua prima safadinha me dando popote. Ela esqueceu que tava me namorando, ela era a Dory. A primeira batalha que eu vi na vida, mano, foi do jeito da contra o Dodge. Sem torcida na batalha, mas seu pescoço sabe, nós torces. Ela sabe que eu tenho porte. Ela sabe, nego, que eu sou lá da Norte. ADC, porra, é o flow do marinote. Eu te espanco, tá ligado, mano? Que eu tô pique branco, eu tô pique um Air Force. Se cê falar isso, eu vou bater meu pênis na sua glote. Trocadilho, portadez, tipo Medina não force. Petreiro, rei da construção, não vem com suporte. Tô cansado, apaguei os holofotes. Já falou, holofote? Bebe a última... Marra, Bob, mata. Mas tinha que morrer no... Uba, 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 uba. Ai, Calica, bem-vindo à Aldeia FM. Isso pra mim ainda é pouco. Foda-se o que vocês pensam. Agora vamos eliminando? Não, agora é peteleca todo mundo. Não, parça, agora o babu é o quê, velho? Socão. Dá um socão no braço. Eliminando, eliminando. Brincadeira, socão não é fora. Além de peteleca, sai fora. Ô, é sério, já acabou a terminação. Vamos fazer outra brincadeira aí, mano. Cê é louco, o MC sempre se reinventa, parça. Ah, mano. Substituição. Ou é free história ou é... Então vem, CDR. É, então vamos já de free história, porque tá ligado. Tchau, velho. Vem, CDR. Não, mano, eu acho que eu acho que... Hoje eu passo 4 horas da manhã, velho. Vamos fechar mesmo, velho. Não sei, velho. Tô pela equipe. A equipe tá todo mundo aqui desde as 3 horas da tarde. Beleza, beleza, beleza. Mas vamos fechar. Fazer uma roda de free, rodando 3 vezes e nós termina. Fazer uma roda de free, fecha com chave de ouro. Fecha com chave de ouro. É porque free história, viado, demora muito, mano. Papo reto. O pessoal de casa tá acordado, mas tem que entender que tá... Todo mundo aqui trabalhando pra caralho. Se acontecer, se acontecer parar de demorar, free história vai ser foda. É, 2 versos de cara, 3 votos, acabou. De madrugada zica, fazendo várias rimas. E quando a peça acaba é hora de fechar as cortinas. Então abra as retinas, mostra a melanina. As mãos estão pra baixo, mas a vibe pra cima. E junto com a adrenalina, tudo que causa endorfina. No meu corpo é o rap que traz o meu coração e autoestima. Fazendo um esboço pra obter a obra-prima. Como se fosse peça, eu que fiz obra divina. Cê que fez obra de fina, a gente não afina. E se produto tá bruto, nóis refina. Deixa do jeito que a gente quer, mas não defina. O que eu chamo de arte é uma cultura da esgrima. E o que a gente faz é mais que uma matéria-prima. Tudo o que eu quero se resume a rima. No começo do dia eu penso em rima. Vou dormir fazendo rima e quando acordo já fico fazendo rima. Cê que mano me azia uma fera igual esgrima. Lágrimas rolam em toda esquina. Eu não vou seguir doutrina. Esprima o sentimento, não reprima. Não reprima, sem repressão. Menos negros tendo depressão. Menos pessoas tendo depressão. Repressão, é. Isso ainda gera discussão. Mudou a terminação, eu volto e sabe o que fascina. É independente tudo que logo determina. É isso mesmo, a gente sabe tudo que ensina. A live tá cobrando, quer live até a matina. Aclamável ou corção indomável, observe a crina. Cuidado com as coisas que eu fiz, um pai de uma menina. Que tem que tá esperto, a rima ensina. Porque ela te coloca pra baixo, coloca pra cima. Me deram wave, eu fui Gabriel Medina. Sou próximo do rap igual surf com a parafina. Com rap para fal que vem pra explodir a medula. E eu faço rap sempre bom e nunca que bajula. Eu observo a crina de um cor sai domável. E percebo que eu me tornei um monstro abominável. E indominável, mas sei que não sou inalcançável. Pois nenhum crime no mundo pode ser inafiançável. Mas nem tudo é real socializável. Tudo que eu faço vira algo lamentável. Pra quem não enxerga os olhos certo, tudo é imprestável. E se eu não me amar primeiro, no ódio é tão lamentável. E é por isso que eu me esquivo do pecado. Vivo na carne, mas a alma me sinto às vezes desalmado. Me olho no espelho, encontro um ano me afogo em mim. Vejo o quanto que eu não nasci pra ser querubim. Me sinto adubo, mas sou reciclável. Barreto, ódio, amor, eles são maleável. Às vezes eu tô abalado, às vezes tô instável. É, me sinto frágil. Eu também me sinto frágil, às vezes fútil. Às vezes importante, às vezes inútil. Entendeu? No anagrama, na psicologia. Pra você entender qual é a minha sintonia da energia. Da energia, poesia, de mostrar seu nível. Eu já me senti horrível, já me senti agradável. Porque falaram que virar no rap era impossível. Então transformou o impossível no inacreditável. E eu transformei o inacreditável em um impossível. Às vezes sento detestável e também tangível. Mas eu sei que eu faço pra alcançar meu nível. Numa cidade onde o amor e o dinheiro é invisível. Se não fosse pra depositar minha energia. Eu confesso que eu nem viria. E a organização não organizaria e me expulsaria. Mas se não fosse pra tá vivo, meu peito não pulsaria. E o que falar de quem vem de fora do eixo. Se for preciso pra entrar na cena, eu quebro o queixo. Virar num rap era impossível, moleque. Aí eu entrei no jogo, virei o jogo. Pra fazer nós tudo virar nesse rap. Porque o impossível é só questão de opinião. E eu não vim pra tentar dar sermão. Mas a questão é que mano, tamo no mesmo corre. Mano, e não vai ser hoje que eu vou dormir de porre. O impossível é questão de opinião. Nas ruas de São Paulo eu acreditei no meu dom. Tipo o Dão Toretto, eu tô acelerando. Várias mentiras, mas eles tão acreditando. Na madrugada os mano rima, porra, eita pega. Eu também sou fora do eixo, meu pau tortão pra esquerda. Entendeu? Do nada, manda uma pedera pra você ver que eu sou da rima da galera. Não tem problema. A pedera é pluralidade. O problema é fazer ideologia linda sem verdade. Entendeu? Risadas também sinceras. É, meteoros abrem essas crateras. Desculpa, desculpa galera. Mais bom bebe, mais bom bebe, tá da hora. Não, isso aí vai dar um ritmo, isso aí vai ser um ritmo da hora. Quer? Então vai, então vai, então vai. E, e, e... Aí, a exterminação mostra. Aqui e volta. Aí o tio rimando fora do eixo, né parça? Rimando fora do eixo. Yeah, yeah, yeah. Hã? Cês querem ritmia? Eu só quero poesia. Rimo de noite, eu rimo de dia. Eu não esqueço o que eu fiz e você também não se esqueceria. Tudo que você fez? Hã? Pagar as contas do mês? Hã? Dentro do caldeirão a improvisação se transformou na bruxaria. Às vezes cê só lembra da derrota, não se lembra da sua vitória. É você resgatar o que tem no passado, tipo um jogo de memória. É o que o rap faz pra você lembrar da sua história. Cada dia eu tô escrevendo uma nova, é um capítulo agora. É, o que eu faço é bruxaria, mesmo se eu tivesse em Bruxela. Às vezes penso que eu tenho bruxismo, porque eu tô mordendo aquele pedaço que eu queria da favela, que antes não tinha. E eu faço a minha, eu faço a sua. E a que eu não tinha, hoje é uma magrela. Eu me sinto há 500 anos atrás, rimando fazendo bruxaria. Os moleque me olham na magia, pensam que eu também queria. Só que eu tô numa roda de rima, essa é a disciplina. Quando gritam fogo, eu penso que vão me queimar, mas eu sou bruxo, mano. É magia nas rimas. Cê pareceu até o Solução, mandando esse flow. Chego pesado no rap, chego pesado na track. Todo mundo quando me vê, aperta rec, 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 só rec, rec, tudo uma rec, vai tomar no cu sempre rec. Pra isso mesmo eu logo trago, esse mano pareceu até o cara do meu bairro que é um agago. Se liga só que se foda, é isso mesmo, se exploda. É, cê sabe, a gente faz, sou bom, ficou boa. Rima macabra, espero que a mente abra. Eu também sou mano gago, insisto na mesma palavra. Tipo rimo na favela, eu não tinha a magrela. Coisas parecidas, mas não iguais, tipo peru e mortadela. Tipo um gago esportista, tipo Google, tipo Djokovic. Com um alacote no peito e nada muda, daquele jeitão. Mano, então convoque até seu Buda. Que o rap que eu faço, mano, pula de ouvido igual Puga. Eu também me sinto gago, várias vezes me sinto assim. Porque as vezes travo, mas eu odeio quando vocês falam por mim. Eu preciso falar, então não atropele o que eu tenho a dizer. E por isso mesmo eu não sou um gago, e se eu fosse jogar pra caralho um cem, cem N.H. Eu dirijo as palavras da minha melhor maneira. Por isso mesmo que eu tô correndo, eu tirei os meus dois pedaíceira. Também sou um gago, mas eu tô na frase. Sou um gago na lua, eu posso insistir na palavra, mas nunca na mesma fase. Porque mano, nós não insistimos na mesma fase. Vamos mandando de fato um verdadeiro freestyle. Embraza, mano, vai brasando, vai mandando papo reto. Nós já chega desse jeito, do trabalho desde feto. Desde feto eu sempre tive afeto, eu sempre fui discreto. Minha meta é meter em todas, tá ligado? Que se foda, bomba que exploda. É como o Bob falou, é gome e rindo, sorra. Qual é que foi? Gaguejou na parada, cê sabe que aqui eu chego na rima improvisada. Eu sou o rei do chat e eu tô contra a rapaziada malvada. Aê Jefferson, lambe a minha bola salgada. Faço rima na calçada, toda vez que eu tô rimando, tô te mostrando que a rima é mais sagrada. Tipo um pokémon, faço improvisação. Imposto que eu não evoluí, morando na selva das pedras. De evolução. De evolução. Cê tá ligado que o pokémon é o oeste? Mano, satisfação. Caralho, aqui é o Aldeia Cast. Daquele jeito, sou moleque boladão. Sou moleque que vem da oeste, leste e guarulho. De todo lugar, caralho, quem tá é nóis, porra. Pau no cu do Jefferson. É uma história do Ibson. Até os acréscimo, eu assisto Simpson. Prevejo o futuro como se eu fosse um The Sims. Nada a ver o que eu disse. Ai caralho. Gosto de contar histórias e coisas que aconteceram ali no passado. Foda-se o Jefferson. Disse o magrão reclamando de todo jurado. Quem sabe, sabe. Cê tá ligado. Tio Bob, hoje eu vou comer seu rabo. Mano, é que a pita, é que essa pita não é Telecine. Mano, meus versos é macabro. Caralho, barulho, tá com o Coraline. Oh, mano, chego mesmo representando a City. Fire, gang, gang, bro. Pode ir, parte então, mano. Aline, mas a vida não é uma maravilha. Tá ligado que eu tô na trilha. Tipo um treino de escarrilha. Carga pesada, mercadoria. Mano, tipo Narcos. Eu tô nesse barco. Ah, narri meu embarco. Caralho, eu achei que você ia ser mais forte. Mano, que porra é essa de madrugada? Só suporte? Aí, parceiro. Falou que ia comer a minha bunda no interlúdio. Quero ver a bala o escudo. E eu, vetinho. Lá em Itacoacetuba, mano. Eu vi os caras ruins. Eu vi os caras arrumando na pó. E fumando finim. Bit velho pra mim. Bit velho pra tu. Batalha da aldeia, fim. Batalha da aldeia, fim. É nóis. Ei, 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 ei.